O jovem, muitas vezes, ou até aquela pessoa que não teve nenhuma experiência de exército ainda, ele fica muito com aquela imagem de filme, né, naquela imagem de que, cara, o cara que é forças especiais, um cara que é paraquedista, ele deve ser um animal, ele deve carregar 300 quilos por 200 quilômetros e não deve cansar. E, na verdade, nós somos todos nós, do soldado ao general, do cara lá mais administrativo ao forças especiais, nós somos seres humanos, né, general? E aí eu queria pedir para o senhor compartilhar, de repente, com a gente algumas histórias que ilustram isso, né, o senhor já compartilhou uma delas, né, que é a sua situação do salto livre, mas, de repente, situações da sua vida onde o senhor se viu realmente tendo que superar o limite, onde realmente o senhor viu que, porra, peraí, né, o senhor falou aí em muitos momentos eu fico carregado, isso acontece, né, em operações, em atividades que realmente levam a gente no nosso limite, né? Então, o que o senhor pode dizer sobre isso aí? Bom, eu sou um militar que sempre valorizou o cumprimento da missão, né? Eu acho que isso aí, para nós militares, é algo muito importante. Quando você está imbuído do espírito de cumprimento de missão, e a missão é muito difícil de ser cumprida, tá certo? É isso que leva você ao seu limite, tá bem? É você receber uma tarefa, né, que nós militares chamamos de missão, né, receber uma tarefa que, se você olhar ela do conforto da sua casa, de dentro do seu quarto com ar-condicionado, deitado na sua caminha, você vai olhar aquilo e falar assim, isso é coisa de maluco, tá certo? Não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Então, vamos dizer assim, e, na verdade, quando você se depara com esse tipo de missão, é a hora em que você aprende, é a hora em que você sai, que você rompe a inércia, você é obrigado a romper a inércia para poder cumprir aquilo, é a hora que você aprende. Então, chegar no limite são as situações em que mais vão te trazer aprendizado, possivelmente, durante a carreira militar. E a gente chega próximo desse limite, sem muitas circunstâncias, né? Vou pegar algumas experiências de curso aqui, né? de curso. Então, se você, por exemplo, se imaginar numa situação em que você é obrigado a, realmente, como você falou, você falou assim, ah, vamos ter que andar 200 quilômetros com 300 quilos. Não, essa eu não fiz, não. Mas a gente andou 120 quilômetros com 40 quilos, na mochila, né? Revezando, junto com mais 10 ou 12 militares, revezando três metralhadoras, revezando dois canhões 57, revezando dois morteiros 60, revezando toda a munição para poder cumprir a missão. Então, você faz uma atividade como essa, num ambiente hostil, onde você tem frio, condição de frio extremo, onde você tem montanhas escarpadas que estão, onde você se expõe ao vazio e ao risco de um acidente, né? Onde você é obrigado a se deslocar durante a noite o tempo todo, porque você não pode ser visto. Onde você, pela circunstância criada pelo próprio ambiente, você tem escassez de comida, você tem pouca água, então você começa a se desgastar com muita rapidez e você vai definhando à medida em que você vai se aproximando, vai tentando cumprir aquela missão. Então, quando você está diante de uma circunstância dessa, vamos dizer assim, bicho, é a hora que você olha para o lado, olha para o outro e fala, e agora? Agora eu desmaio aqui? Tá certo? E se eu desmaiar, o que vai acontecer? Porque alguns desmaiaram. Alguém vai me carregar. Não, é, alguém vai te carregar e vai ter que carregar aquela munição que estava na sua mochila, tá certo? Vai carregar o armamento que está com você. Então, eu estou citando esse exemplo e eu queria só dizer o seguinte, isso não foi durante o curso de comandos, tá certo? Então, não foi durante o curso de comandos e nem foi uma experiência de comandos. Isso foi na Academia Militar das Agulhas Negras, tá certo? Uma experiência com cadetes, tá bem? Nós tínhamos no curso de infantaria uma operação que tinha sido desativada na década de 70 e foi reativada na época que eu estava lá como instrutor. Mais especificamente, não, foi reativada quando eu estava como aluno, como cadete. Em 87, nós reativamos, chama-se Operação Marmita de Gelo, não sei se chegou a pegar isso aí. Sim, sim. Marmita de Gelo. Então, gente, depois da Marmita de Gelo eu vivi essa mesma experiência como tenente instrutor da Academia, conduzindo os meus cadetes. Mas eu como cadete, tá certo? Eu vivi a Marmita de Gelo e eu vi os meus companheiros desmaiando, tá certo? Um atrás do outro. Chegou num ponto em que eu tinha começado como na função de cabo, tá certo? E chegou na ação, na hora de cumprir a missão, eu era o tenente comandante de pelotão. Porque o cadete, que era o tenente comandante de pelotão, ele desmaiou, os sargentos foram, os cadetes estavam na função de sargentão e foram tendo problemas de saúde ao longo do itinerário, fomos perdendo esses companheiros. E quando chegou na hora de cumprir a missão, o camarada que começou como cabo, ele chegou lá para cumprir a missão como tenente. Tá certo? Então, é uma experiência de cadete, né? Mas no curso de comandos a gente faz algo parecido e vai chegando também nos limites. Eu acho que quando você vive assim essa experiência e você aprende que cumprir a missão, para o militar é algo muito importante, você traz o seguinte ensinamento para a sua vida, né? E eu gosto muito de falar isso onde quer que eu vou. Eu falo assim, olha, em primeiro lugar, nós que estamos aqui fazendo agora este trabalho, seja lá qual for, tá certo? Pode ser no meio militar, pode ser no meio civil. Eu falo isso hoje, onde eu estou cercado de civis, tá certo? Eu falo, olha, a coisa mais importante para nós aqui é o bem-estar, aliás, é o cumprimento da missão. Nós temos que cumprir a missão, nós temos que atingir o objetivo para o qual nós aqui, como trabalhadores, estamos nos dedicando. Esse é o mais importante que nós vamos ter que fazer. Agora, ao mesmo tempo, como você padeceu, como você sofreu, como você, como você, para poder cumprir a missão ao longo da vida, você viu quão duro é e como as circunstâncias foram extenuantes, depois que você tem o cumprimento da missão, depois que a missão está bem encaminhada, depois que você fez a sua parte para cumprir a missão, em segundo lugar, depois, o primeiro lugar é cumprir a missão. Em segundo lugar, tem que estar o bem-estar, tá certo? Então, o bem-estar da tropa, o bem-estar dos seus subordinados, do seu próprio bem-estar, para que você possa descansar, se recompor para as próximas missões. Então, você primeiro foca na missão. E é isso que garante a continuidade, né, General? É isso que garante a continuidade na missão. Se você está com a missão bem encaminhada, então, o bem-estar vem para segundo lugar. Mas é importante o seguinte, alguém fala assim, ah, mas o bem-estar vai estar sempre em segundo lugar, meu amigo. O bem-estar da tropa, o bem-estar seu, dos seus companheiros que estão trabalhando com você, ele está em segundo lugar. Está em segundo lugar, não está em terceiro, não está em quarto, está certo? Não tem outras coisas que vão se interpor entre isso. Então, uma vez que você conseguiu cumprir a sua missão, conduza a sua tropa, leve a sua equipe para uma situação que permita que eles tenham bem-estar, que eles se sintam recompensados por terem conseguido cumprir a missão.